Música Para as forças intermoleculares, não vale. Para as forças intermoleculares, quem determina? Quem são, quais são as interações responsáveis pelas forças intermoleculares? Interação dipolo-dipolo. Então, se eu olho para a interação dipolo-dipolo, quanto maiores forem os dipolos, dados, né? Quantificados pelo momento dipolar, mais intensa é a interação dipolo-dipolo. Isso é um fato. Só que o dipolo-dipolo, ele não explica o resultado experimental. Porque o HCl, ele tem o maior momento dipolar, mas tem a menor temperatura de ebulição. Aí eu olho o quê? Eu olho as outras forças intermoleculares. Para as outras forças intermoleculares, quanto maior for o átomo, mais intensas são essas forças. Porque eu falei para vocês, quando eu expliquei isso, se o átomo é pequeno, ele é pouco polarizável. Você pega um átomo de cloro, por exemplo. Ele é pequeno. Os elétrons mais externos deles estão muito próximos do núcleo. Esses elétrons são atraídos fortemente para o núcleo. Esse átomo, ele é pouco polarizável. Agora, pega o átomo de iodo, que é bem maior. Os elétrons mais externos dele sentem a carga do núcleo muito mais enfraquecida por causa de todos os elétrons que tem entre esses mais externos e o núcleo. Então, se eu aplico um campo externo, que campo externo dá? Uma outra molécula que tem o momento dipolar. Quando ela se aproxima de uma molécula, que também tem momento dipolar, não importa. Ela se aproxima, ela induz com mais facilidade um dipolo numa molécula formada por átomos grandes do que pequenos. Está claro agora? Mas foi importante a sua pergunta. Juan, você entendeu a diferença? Uma coisa é o tamanho do átomo para a ligação química. Outra coisa é o tamanho do átomo para as forças intermoleculares. Só um minutinho, Gustavo. Matou? Matou a pau. Diga, Gustavo. Então, só para a certeza, professor, o tamanho do átomo, pelo que você explicou agora, vai ser uma ideia de um estado físico, que é a questão do isso. Você tem sempre dois fatores que estão contribuindo. Se você olha o tamanho do átomo e quem está predominando a interação dipolo-dipolo, num sistema como esse aqui, quanto menor o átomo, maior o momento dipolar. Mas não é a única força. As forças intermoleculares, elas não são exclusivas. Como, aliás, as ligações químicas não são. Eu expliquei para vocês que, numa ligação iônica, a ligação iônica, ela tem um caráter covalente. Então, ela não é uma ligação iônica pura. E as ligações covalentes, elas têm um caráter iônico, que é isso aqui. São as ligações covalentes polar. Então, para as forças intermoleculares, exceto dipolo, o tamanho do átomo é o que manda. Quanto maior o tamanho do átomo, mais polarizável ele é. Ó, quer ver um outro exemplo disso que a gente acabou de falar? Mas vocês vão responder, tá? Essa aqui é uma lista relativamente pequena. Então, vocês vão responder para mim agora. A segunda questão, por que o cloro é gás, o bromo é líquido e o iodo é sólido? Aonde as forças intermoleculares são maiores? As forças intermoleculares. Estado físico, sempre forças intermoleculares. Se o composto for iônico, o estado físico, ele é dado pela ligação química iônica. Então, por favor, olhe um problema. Ah, este composto aqui, esta substância, vai. É uma substância iônica ou é uma substância covalente? Se for uma substância iônica, o estado físico é dado pela ligação iônica, porque ela forma retículos cristalinos. É por isso que é difícil você romper uma ligação iônica. Eu não estou rompendo uma ligação só, eu estou rompendo várias. Se a substância é covalente, opa, eu tenho a energia de ligação que é comparável à energia de ligação iônica. A ligação covalente, ela não é mais fraca que a iônica, elas são comparáveis, como são comparáveis com a ligação metálica. Mas se eu olho para o composto covalente, para a substância covalente, perdão, essa substância covalente, ela tem o estado físico dela determinado pelas forças intermoleculares, não pela ligação química. E pelas forças intermoleculares, quem está interferindo, quem está comandando, são essas forças que a gente viu. Dipolo-dipolo, dipolo-dipolo-induzido e dipolo-instantâneo. Qual é o barato? Porque dipolo-dipolo é mais forte do que dipolo-dipolo-induzido, que é mais forte do que dipolo-instantâneo. Mas eu digo isso quando eu olho uma única ligação. Se eu tenho as moléculas ali distribuídas, eu tenho várias interações acontecendo no tempo. Está certo? Então é por isso que, por exemplo, quando eu olho o HI, no frigir dos ovos, ele vai ter uma temperatura de ebulição maior que o do HCL. Porque as forças intermoleculares são mais intensas. Certo? Então vamos lá, eu tinha esquecido. Nesse sistema, cloro-bromo-iodo, aonde as forças intermoleculares são mais fortes? No iodo. É por isso que o iodo é sólido. Que tipo de forças intermoleculares ou que tipo de força intermolecular eu tenho no iodo? Só de London. Porque a molécula de iodo, ela é apolar. Ela é uma molécula diatômica, dois átomos, homonuclear. Ela tem dois átomos iguais. Portanto, ela é apolar. Se ela é apolar, ela não tem dipolo-dipolo. Se ela é apolar, ela não tem dipolo-dipolo induzido. Ela só tem os dipolos instantâneos. Aqui vão induzir dipolo um no outro. Tudo bem, mas dipolo instantâneo. Aí a pergunta que ela fez, transfiro para você agora. Só tem dipolo instantâneo, só tem London. Aonde vai ser mais forte? No cloro que é pequeno ou no iodo que é grande? Fala com coragem. No iodo. Lógico. Porque o iodo, ele é um átomo grande. A molécula de iodo vai ser uma molécula grande. Como os elétrons estão muito distantes do núcleo, o iodo, ele é mais polarizável. Portanto, os dipolos instantâneos vão se formar mais facilmente e um vai interferir na outra molécula e assim por diante. entenderam? Quem não entendeu isso? Essa explicação aqui, isso aqui é só, é a sequência da energia dessas interações aqui. Se você pega as ligações químicas, uma ligação química covalente ou iônica, elas estão todas na mesma faixa de energia. Mais ou menos, segundo essa tabela aqui, é uma faixa bastante aceitável de 100 a 1000 quilojoules por mol. É claro que isso é uma faixa, tem substâncias, tem ligações químicas que dão valores maiores do que esse. Agora, as forças intermoleculares, e aqui está incluído o íon dipolo, que a gente está discutindo, olha, dipolo, dipolo, de 0,1 a 10 quilojoules por mol. As forças de londo, as forças de dispersão dipolo instantâneo, de 0,1 a 2. Então, se você olha uma ligação só, a de dispersão é mais fraca. Mas como ela é multidirecional, ela acontece, é como a ligação iônica, lembra da ligação iônica não ser saturada? Ela acontece simultaneamente em várias direções. Aqui é a mesma coisa. É só que assim, como que explica sem ter os dados da tabela? Explicar ou me confundiu? Qual o problema exatamente? Não, essa ordem das forças. Ah, mas isso você não precisa ter. Olha, se você pensar em interação de duas partículas, você faz de conta o seguinte, você é um cátion e você é um ânion. Nós temos Coulomb atuando aqui, tá certo? A força é proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que te separa desse ânion aqui. Mediu o valor da força? Chuta um valor na tua cabeça, qual que é? Pensa, X. Agora, ela não é mais um ânion, ela agora é uma molécula de água. A molécula de água é um ânion? Não, mas ela tem carga, não tem? Porque é um dipolo. Então, o lado negativo da molécula de água, você acha que tem a mesma carga de um ânion? Não, é uma carga menor. Como é que você acha que é a energia, a força de interação aqui agora? Menor. Menor. Então, a interação íon-dipolo, você espera que seja mais fraca do que íon-íon. Perfeito. Agora, suponha que você também não é mais um cátion, que você é uma outra molécula de água, uma outra molécula polar. Você tem a carga positiva e integral? Não. Então, essa interação aqui vai ser menor do que a íon-dipolo, concorda? Então, a dipolo-dipolo deve ser mais fraca do que a íon-dipolo. E agora, eu pergunto uma outra coisa para você. Imagina que você seja uma molécula de HCl, tem aquele momento dipolar lá. Você se aproxima de uma outra molécula, uma molécula de iodo, vocês estão no estado gasoso. A molécula de iodo é polar? Não. Ela é apolar, mas você é polar, não é? Quando você se aproxima dessa molécula, a parte positiva do teu dipolo vai interferir com a eletrosfera, vai atrair a nuvem eletrônica, não vai? Atraindo a nuvem eletrônica, você deforma a nuvem eletrônica e cria um dipolo induzido nessa molécula. Você acha que esse dipolo induzido é igual ao teu dipolo? Não, é mais fraco. Então, a interação dipolo-dipolo induzido é mais fraca do que a interação dipolo-dipolo. e finalmente, se você tiver dipolos instantâneos, que são os mais fracos de todos, essa força vai ser a menor. Está claro? Quem ergueu a mão? Ninguém. Ótimo. Como é que vocês explicam que a temperatura do hélio seja cerca de 4 Kelvin? É baixo, né? Então, as forças que mantêm os átomos de hélio presos no estado líquido são muito pequenininhas. Qualquer energia térmica já faz passar para o estado gasoso. Certo? Qual é a força? Dipolo instantâneo. O átomo é grande ou é pequeno? O hélio. O hélio é pequeno. Então, as forças de polo instantâneo devem ser fracas. Se o átomo for maior, eu dei um exemplo para vocês, no xenônio, essa temperatura aqui é mais de 100 graus maior. Por quê? Porque o xenônio é maior. Os dipolos instantâneos do xenônio são mais intensos. Mas, por exemplo, se eu falar que ele não se ligar com ninguém, porque eles são as questões que é de um átomo só. Também pode ser um fator, né? Não. Porque, por exemplo, o hidrogênio, ele não tem. Ele é menor ainda. É, mas a temperatura de ebulição do hidrogênio, da molécula, ela também é muito baixa. Não é tão baixa, mas também é muito baixa. Não, mas então, o hélio seria mais baixo do que o antigo. Não, porque o xenônio, ele também é um gás nobre. Só que ele é maior. A temperatura de ebulição do xenônio é bem maior. Se a gente pegar a temperatura de ebulição do xenônio, não lembro o valor decor. Temperatura de ebulição do xenônio é menos 108 graus. Sim, mas eu entendi isso aqui. Não é um fator, um fator, mas, por exemplo, vai explicar essa diferença com o hidrogênio e o H2? Não. Sério? Não. Se você está comparando os dois, né, você tem que o hélio tem uma temperatura menor que a temperatura de ebulição da molécula de hidrogênio. O átomo de hidrogênio, ele é menor do que o átomo de hélio. Eles têm tamanhos... Ele não é... O fator... Ele não é menor. O fator tamanho não é o importante, mas você tem uma molécula ali. Tá certo? Então, o fato de você ter uma molécula é claro que torna o sistema maior. Essa é uma explicação. Não o fato de ele não se ligar com ninguém, porque isso sugere que você está pensando no fato de ele ser um gás nobre. Isso não é o fator. Para essas substâncias aqui, eu tenho substâncias bastante diferentes. Eu não estou comparando moléculas bastante parecidas. Então, aqui, aquelas... Continua valendo tudo o que eu falei. As forças intermoleculares não aparecem sozinhas, mas agora eu consigo identificar algumas diferenças importantes. Por exemplo, a água. Vocês nunca vão encontrar água em uma prova minha, porque isso aqui é só para dizer, olha... Porque todo mundo sabe que a água ela forma um tipo especial de interação, que é a ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio ela não tem só um caráter eletrostático, tá certo? É por isso que eu não discuto ligação de hidrogênio num curso de química geral, porque o que vocês tinham que aprender sob esse ponto de vista, vocês aprenderam no ensino médio, tá certo? É um tipo de interação diferenciada. Então, ela é o concurso. Tira ela daqui. Aí a gente vai olhar para a substância, você vai ver, ó... esta tem momento de polar, esta tem momento de polar, esta não tem. Então, vocês já começam a separar, né, as... os grupos, né, se vocês olharem as temperaturas de ebulição, porque aqui a temperatura de ebulição é dada, é para vocês explicarem. Então, vocês falam, olha, o hidrogênio, ele tem a menor temperatura de ebulição porque a força presente é de polo instantâneo. De polo instantâneo, ela não é uma interação muito forte. E ela vai ser tão mais fraca quanto menor for o átomo ou a molécula. Então, é por isso que o hidrogênio tem um valor tão baixo. Você pega metano, metano também. Metano tem simetria tetraédrica, vocês aprenderam a fazer isso com o VSPR, portanto, também é apolar. Tá certo? Sendo apolar, como é que ele pode ter uma temperatura de ebulição quase 100 graus maior que a temperatura do hidrogênio? É porque é uma molécula maior. E o dipolo instantâneo, ele varia com o tamanho do átomo. Átomos maiores, forças mais intensas. Oi? Aí não posso falar que ele tem momento que o dipolo assim se o hidrogênio se farou, se está mais forte? Não. O que ela está falando eu esqueci o seu nome? A Paula. O que a Paula está falando é o seguinte, é claro que carbono, gente, é claro que carbono e hidrogênio tem eletronegatividades diferentes e é claro que essa ligação ela vai ser distribuída de modo, não vai ser distribuída de modo homogêneo entre os dois átomos. Mas na simetria tetraédrica, se você somar vetorialmente esses momentos de dipolo de cada ligação CH, se você somar vetorialmente você vai ver que eles desaparecem, eles se cancelam. Então, podia ser cloro, aqui, mas o cloro ele é mais eletronegativo, ele vai puxar mais para si os átomos da ligação do carbono, não importa. Sim, a ligação em si vai ser polarizada, mas a molécula não vai ser, porque se você soma os vetores no espaço, eles vão se anular. Está certo? Olha, eu não posso ensinar visão estereoscópica para vocês, esses arranjos no espaço, por isso que eu falei, por favor, ataquem a cozinha da mãe de vocês, peguem as batatas, peguem os palitos e façam os modelinhos, para vocês perceberem isso que eu estou falando, porque isso não pode ser uma abstração, vocês têm que interiorizar isso, para mim é claro, mas vocês é que têm que interiorizar isso, pois não. Então, apesar que a molécula ser grande, hoje você é baixo porque é polar. Exatamente, e aí você só tem interações. Agora, se eu vou aumentando o tamanho da molécula, isso aí vai subindo, então, por isso que eu falei para vocês, quando nós vimos VSPR, o que eu falei para vocês, VSPR é uma forma simples e rápida de determinar a geometria molecular, não foi o que eu falei? E por que geometria molecular é importante? Porque ela está associada a uma série de propriedades físicas importantes da matéria. Se o, por exemplo, se a amônia não fosse, não tivesse aquela geometria de pirâmide trigonal que a gente sabe que ela tem, se ela fosse planar, ela teria momento de polar zero. Com o momento de polar zero, ela não teria interação de polo-de-polo, ela só teria também forças de London, que são mais fracas. Certo? Butano e isobutano. Butano. Oi? Oi? A senhora se separou o CH4 e o H2, que são polares e que são os tamanhos. Mas como a senhora separa o NH3 e o SO2? Então, os dois são polares. Os dois são polares. como é que vocês separariam NH3 de SO2? A primeira coisa que vocês poderiam olhar seria o momento de polar, mas vocês não têm naquele exercício o momento de polar. Qual o critério que vocês usariam? Oi? Jamais. A força de ligação, jamais. Porque a força de ligação, ela não tem nada a ver com propriedade física. óbvio que está relacionada, mas... A ligação dos átomos são menores? A distância... Os átomos são menores, né? O enxofre, ele é maior que o nitrogênio, o oxigênio, ele é maior do que o... do que o hidrogênio. Então, se você tem outras forças envolvidas, né? Por exemplo, forças de London, elas vão ser maiores no SO2 do que na amônia. Fala. Sim. Se for uma ligação simples SO, você não está comparando com uma ligação simples NH, né? Tá? Então, a gente compara, por exemplo, quando a gente compara a distância de ligação, o que eu fiz com vocês? Carbono, carbono, simples, tem uma distância. Carbono, dupla, carbono, outra distância. carbono, carbono no benzeno, por exemplo, que tem ordem de ligação 1,5, é uma distância intermediária entre a simples e a dupla. Tá? Oi? A senhora falou que não ia colocar a água porque tem pontos de hidrogênio. Ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio, mas também na NH3 também não tem. É, tem, mas não é tão escandaloso quando você tem na água, né? Basta você olhar pela própria temperatura de ebulição. A magnitude dessas interações são muito mais intensas na água. Por isso que daí na NH3 a gente usa para separar o dipolio de polo em vez da ligação de hidrogênio. É, porque você vê, isso não ajuda na temperatura de ebulição, porque o SO2 não tem ligação de hidrogênio e tem uma temperatura maior. Tchau, tchau.